Agora eu trago um bastidor aqui de Brasília, do governo federal, Yuri, porque a ministra das mulheres, Cida Gonçalves, comentou sobre o corte de verba na pasta no Ministério das Mulheres. Na verdade, o Ministério das Mulheres foi o mais afetado proporcionalmente por aquele corte linear em todos os ministérios, anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de 15 bilhões, 17% então de um orçamento sobre um orçamento que já era pequeno. O que nós apuramos na conversa que eu tive hoje de manhã com ela lá no Ministério das Mulheres, um café para jornalistas mulheres do qual eu participei. Ela disse o seguinte, olha, ainda vai ser decidido onde exatamente serão os cortes, mas a área afim não será cortada. Então, por exemplo, os principais programas e programas importantes e emblemáticos do Ministério das Mulheres, como a Casa da Mulher Brasileira, que é de atendimento multidisciplinar para as mulheres e também lavanderias comunitárias, não serão afetados. Ela vai tentar fazer o corte, esse corte na carne, na área mais administrativa e talvez sobre até para algo relacionado ao G20, produção de material, de informação, mas eles vão dar essa resposta para o executivo, para a Casa Civil e para a Fazenda e para o planejamento até quarta-feira da semana que vem, que é o prazo. Iuripita.